Adobe Illustrator agrupando objetos e ordenando para trás e para frente. Nós temos aqui já um objeto pronto, um vetor de um cartão, que nós criamos algumas aulas anteriores usando a ferramenta caneta. Pois bem, assim como o CorelDRAW, esses objetos aqui, eles vêm separados, ok? Isso aqui eles foram criados todos em uma camada só, um grupo de camadas, perfeito? Então, para que você, por exemplo, queira copiar, duplicar, fazer alguma coisa, como os objetos estão separados aqui, o interessante é que você agrupe. Para você agrupar, a gente seleciona em blocos ele, ou assim, todo ele, ou clica num, deixamos, deixa eu colocar aqui, deixamos a tecla Shift pressionada e clicamos no outro objeto, aí depois botão direito, agrupar, ou Ctrl G. Então, veja que agora esse objeto está agrupado, tá? Por exemplo, aqui eu vou pegar todos os objetos que estão aqui da face, né? Aqui os olhos, a sobrancelha, o narizinho aqui, e vou agrupar. Botão direito, agrupar, ou Ctrl G. Então, agora todos esses objetos fazem parte de um único grupo, ok? Também teria aqui, ó. Para desagrupar, botão direito, um grupo, ou Ctrl G de novo, tá? Vamos supor que você fez essa imagem aqui, e digamos que você abriu e essa sobrancelha não está aparecendo aqui, ok? Deixa eu fazer aqui o botão direito, aí nós temos aqui organizar, nós temos aqui enviar para trás, send to back. Então, veja que ele está atrás da face, está à frente aqui do nosso cabelo. Então, isso pode acontecer às vezes com você aí. Então, basta que você selecione o objeto, ou se você não está vendo ele, você tem que procurar ele aqui. Por isso a importância de você nomear ou renomear cada etapa, ó. Aqui, ó. Não, não é essa aqui, é essa aqui. Então, vou dar dois cliques aqui. Vou colocar aqui, ó. Sobrancelha esquerda. Esquerda de onde nós estamos vendo, né? Então, esta aqui vai ser a nossa dois cliques. Sobrancelha direita. Então, você vai nomeando, fica mais fácil. Então, eu vou pegar aqui a sobrancelha esquerda. Eu posso pegar ela, clicando nela, botão direito, organizar, trazer para frente, ó. Ou, se aqui ela não estava na frente, está aqui, ó. Eu arrasto ela para cima aqui na nossa ordem de camadas, né? Fazendo com que ela fique mais à frente. Tá? Então, isso aqui é importante você fazer. Por isso que é interessante já nomear as camadas, para que depois você possa ter um entendimento. E na hora de montar, então, você consiga agrupar e deixar todas elas da mesma forma. Se ela estiver atrás e você não estiver vendo, vai ter que pegar, vai ter que tirar da frente, né? Ah, eu tirei da frente aqui, consigo ver o objeto atrás. Aí, você seleciona, agrupa e traz tudo para frente de novo. Ok? Então, essa questão da ordem é importantíssima, assim como a questão do agrupar. Então, você agrupa e desagrupa e você vai, a questão da ordem aqui, enviar para frente, ó. Ou as teclas de atalho, ok? Ctrl mais colchetes. Para você, Ctrl Shift ou Ctrl colchetes para você ordenar para trás, para frente, ou uma etapa por vez, ou tudo de uma vez só. Então, é isso aí. Peço que você pratique e veja você no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.